A câmera de segurança flagrou o capotamento de uma ambulância do SAMU na tarde dessa quarta-feira em Cascavel. Os socorristas seguiam para um atendimento quando um caminhão atinge a ambulância em cruzamento. O impacto foi tão forte que a viatura capotou o motorista e a enfermeira ficaram feridos, mas sem gravidade. Os socorristas do SAMU foram encaminhados ao hospital.